Música Não me esqueci do meu recado Junto à minha cama, no meu voar Levo comigo pra onde vou Olho para ele onde estou Deixar a tua figura antes de sonhar Olhar o teu sorriso ao despertar O teu sentir tira o medo De te esconder algum segredo O teu sentir chegou ao fim Tal como o amor que tinhas por mim O teu sentir tira o medo De te esconder algum segredo O teu sentir chegou ao fim Tal como o amor que tinhas por mim O que será o amor vagabundo? Fato de olhar o retrato sem fim Foram tantos dias, meses e anos Tempos felizes dos meus planos Mas veio o dia em que tudo acabou Fiquei com o retrato da mulher que me abandonou O teu sentir tira o medo O teu sentir tira o medo De te esconder algum segredo O teu sentir chegou ao fim Tal como o amor que tinhas por mim Não esqueci do teu recado Chupa a minha cama no meu bar Levo comigo para onde vou Olho para ele onde estou Beijar tua figura antes de sonhar Olhar o teu sorriso ao despertar O teu sentir tira o medo O teu sentir tira o medo De te esconder algum segredo O teu sentir chegou ao fim Tal como o amor que tinhas por mim O teu sentir tira o medo De te esconder algum segredo O teu sentir chegou ao fim O teu sentir tira o medo